Nossa primeira reportagem vai levar você a Hollywood brasileira dos anos 50, os estúdios Veracruz. De 1949 a 1954, a Veracruz produziu os primeiros filmes brasileiros de qualidade internacional. O Museu da Imagem e do Som de São Paulo conseguiu recuperar os filmes e a memória da Veracruz. Uma exposição que inclui um set completo de filmagem, fica no MIS de São Paulo até o fim de novembro e depois vai percorrer o país. Na reportagem de Hermano Henning, você vai ver a história dos grandes filmes da Veracruz e a emoção dos artistas que lembram essa época de ouro do cinema nacional. Na época em que estas cenas foram vistas pela primeira vez, era difícil acreditar que se tratava de cinema brasileiro, filme nacional. Até a Veracruz nascer, os filmes de sucesso do cinema nacional só eram feitos no Rio de Janeiro e basicamente só em torno de carnaval. A Veracruz nasceu na tentativa de se fazer o chamado cinema sério no Brasil. Fazer cinema como os americanos faziam. Cinema de montagem, com cenas ao ar livre, filmes vivos, movimentados, com muito ritmo, histórias fortes. Enfim, cinema com padrão internacional de qualidade. A Veracruz começou aqui na rua Major Diogo em São Paulo, no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. O teatro funciona aqui até hoje. Foi a primeira experiência de teatro profissional em São Paulo, idealizada por um imigrante italiano que ficou rico e que achava que a distância que separa o teatro do cinema era muito pequena. Era Franco Zampari. Franco Zampari era engenheiro. Veio para o Brasil trabalhar nas indústrias de Francisco Matarazzo Sobrinho, Titilo Matarazzo, rico empresário de São Paulo. Junto com Matarazzo, um grupo de capitalistas e a elite intelectual da época, Zampari fez o TBC. E quem faz teatro faz cinema, acreditavam Zampari e seus amigos. Estas são cenas de um curta-metragem, resultado de uma brincadeira na casa de Zampari. Era uma recepção à beira da piscina com muitos atores do TBC, entre eles o também italiano Adolfo Celli. O cenógrafo do TBC, Aldo Calvo, tinha uma câmera. Era uma dessas câmeras de amador, 8 milímetros. Celli improvisou um roteiro na hora e surgiu ali em poucos minutos o roubo da joia. O filme nunca foi exibido comercialmente, é claro. Era apenas uma brincadeira, mas uma brincadeira que virou coisa séria, coisa de 7.500 contos de réis. 7.500.000 cruzeiros, uma fortuna em 1949. Tanto que este dinheiro foi recolhido entre 300 empresários, capitaneados por Zampari e Matarazzo. Em pouco tempo começaram a chegar os equipamentos. Tudo importado do bom e do melhor. Câmeras moderníssimas, microfones, gruas, moviolas, material de cinema do mais moderno da época. Igualzinho ao dos grandes estúdios americanos. A Vera Cruz veio com uma pretensão ambiciosa. Queria ser uma companhia de cinema ao nível de Hollywood. Exportar filmes para o mundo todo. E para chegar a isso tinha de contar com gente competente e com muita experiência. Na época havia um brasileiro que tinha ficado famoso fazendo cinema na Europa. Ele foi contratado por Franco Zampari. Era Alberto Cavalcante. Cavalcante tinha fama de competente. Era culto, educado na Suíça. Foi encarregado de escolher a dedo os técnicos estrangeiros para trabalharem com ele aqui no Brasil. E o sonho começa a tomar forma em São Bernardo do Campo. Um terreno de 30 mil metros quadrados doado por Titilo Matarazzo. São os estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Os técnicos ingleses, franceses, alemães começam a chegar. O terreno onde antes existia uma granja de criação de galinhas se transforma rapidamente. O que restou de concreto, o que restou da presença física da Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi esse prédio aqui, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Foi aqui que funcionaram os estúdios da Companhia Vera Cruz. Isso aqui era uma cidade, né? Na época de funcionamento realmente da Companhia. Bom, aqui a coisa mais importante que havia em São Bernardo eram os estúdios da Vera Cruz. São Bernardo era uma cidade com 6, 8 mil habitantes, imagina que hoje tem mais de 200 mil habitantes, né? Aqui era do mato aqui em volta. Não tinha uma estrada asfaltada, era tudo de terra. Em dias de chuva a gente atolava para chegar aqui, mas a gente morava aqui. Vocês moravam aqui? Os atores, técnicos? Os atores, não todos os atores, mas eu morava, Eliane Laje morava, Alberto Rucho, e todos os técnicos ingleses moravam aqui. Nas telas de cinema, logo surge a primeira produção da Vera Cruz, Caixar. Argumento e roteiro de Adolfo Cieli. Direção Adolfo Cieli. Cenário bem caboclo, servindo de fundo para uma história de amor convencional ou vivida por Mário Sérgio e Eliane Laje. Muita coisa em Caixar é motivo de crítica. É filme estrangeiro rodado no Brasil? É coisa de gringos, diziam os intelectuais de esquerda da época. Mas de uma coisa ninguém discordava. Caixar era o melhor filme nacional até então realizado. O cenário do filme foi este aqui, A Ilha Bela. Nós estamos exatamente na balsa que liga São Sebastião à Ilha Bela. E junto conosco uma pessoa que tem muito a ver com toda aquela epopeia, com toda aquela aventura. Renato Consórcio. Está se lembrando daquele tempo, não? Ah, rapaz, está de comover, sabe? Extraordinário. Faz mais de 30 anos que eu não venho aqui, não é? Para chegar aqui, como é que era? Não é tão fácil quanto hoje. Era uma dificuldade enorme, porque as estradas eram de terra, né? Estradinhas de terra. Levávamos mais de 6 horas para chegarmos aqui. Quantas pessoas, quantos técnicos, quantos atores a Vera Cruz trouxe até aqui a Ilha Bela para filmar a Caixara, Renato? Aproximadamente 50 elementos na equipe, não é? Era uma dificuldade muito grande para a gente transportar o material e enfrentar os borrachudos, né? Nós tínhamos o Jacques Desiland, que era francês, falava borrachudo, borrachudo e tal. Os borrachudos atacavam a gente terrivelmente. Os moradores da Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, são aproveitados como figurantes. Muitos deles participam dos diálogos e até cantam. Renato Consórcio é assistente de produção do filme, canta e toca violão. Da cena participa a jovem Veolina Ribeiro, moradora na ilha. 37 anos depois daquela filmagem, com sorte e Veolina se encontram exatamente no mesmo lugar onde a cena foi filmada. Estão piscando para a viúva, nem bem morreu. Meu marido estão piscando para a viúva. Uai, uai, sal batendo com piúva. E aí mexendo com a Marina, que estava viúva e tinha dois pretendentes. Então, a gente fez o desafio. Como é que foi essa experiência para a senhora? Ah, na época foi novidade, né? Foi bom. Eu era mocinha. E já tive o convite para fazer a ponta. Para fazer uma pontinha, né? E a senhora ganhou alguma coisa com isso? Ah, ganhei lá uns cruzeiros, sei lá, antigos, né? Quanto? Ganhou a beça, quanto foi? Deve ter sido uns, dois, cruzeiros. Uma das cenas que exigiu a participação de quase toda a população da ilha foi o enterro de um dos personagens da história. O que é que o senhor fazia? Acompanhava o caixão, carregava o caixão. E foi difícil filmar para o senhor? Foi muito difícil. Por quê? Por causa da curiosidade dos nossos conterrâneos aqui. Ah, o pessoal ficava curioso? Mas e o que tem isso a ver? É, porque a máquina, a câmera tinha um barulhinho bonito, né? Bonitinho. Compreende? E o pessoal não passava sem olhar para a câmera. Ele não podia. Como é que a câmera fazia? Assim... E teve que repetir muitas vezes? Muitas vezes. Filmou mais ou menos umas 20 vezes. E o povo não ficava impaciente? Não, não. Ficava impaciente. Porque eu acho que cada cena era dois mil réis. Ah, é? Vocês ganhavam por cena? Por cena. Messez pode entrar. Não tenha medo. Chico morreu para o bem de Messez. E se cada um gosta do outro de verdade, o muro protege. A seguir, os personagens de Anselmo Duarte, A Música Alegre de Nesita Barroso, A Beleza e o Talento de Tônia Carreiro, As Grandes Estrelas da Veracruz. Este é o segundo filme da Veracruz. Terra, Sempre Terra, de 1952. Nos papéis principais, Mário Sérgio e Marisa Prado. O filme foi baseado numa peça de teatro de Abílio de Almeida, Paiol Velho. Para dirigir o filme, Alberto Cavalcante escolheu Tom Paine, um argentino que Cavalcante havia trazido de Londres. O estilo Cavalcante, considerado muito avançado e pouco comercial, era muito forte no filme. E já durante as filmagens de Terra, Sempre Terra, a Veracruz começou a viver a sua primeira crise. Os filmes de Cavalcante não eram bem aceitos pelo público. Não passa isso. Se você não é do paiol, você perde ele. Apesar do acabamento primoroso, da beleza do filme, dos cenários, Terra, Sempre Terra acabou sendo um fracasso de bilheteria. Depois, veio Ângela, o último filme produzido por Alberto Cavalcante. Gelo! Gelo! Em Ângela, o estilo pesado de Cavalcante foi amenizado pela participação de uma cantora iniciante, Inesita Barroso. Esta cena, ela divide com Ruth de Souza e Luciano Salsi. Quem é, quem é, Culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Ah, a Veracruz foi um sonho bom que durou tão pouco. Uma época maravilhosa, TBC, Bienal, Veracruz. Foi muito bonito. Infelizmente, a gente acordou logo. Quer tomar alguma coisa? É. Uma nata. O quê? Uma nata, não cortei. Divina, uma laranjada pro seu genarino. A saída de Alberto Cavalcante não diminuiu o entusiasmo na Veracruz. Os técnicos estrangeiros que vieram com ele continuaram na empresa. Nos estúdios em São Bernardo, a Veracruz chega a empregar mais de 600 pessoas e produzir quatro filmes ao mesmo tempo. Era São Bernardo em ritmo de Hollywood. Na tentativa de melhorar o faturamento dos filmes, Franco Zampari contrata o produtor Fernando de Barros para o lugar de Alberto Cavalcante. O que mudou na Veracruz com a sua vinda de cá? Olha, mudou a necessidade de nós fazermos filmes mais aptos ao mercado nacional, mais... que custassem menos dinheiro, que fossem não tão ambiciosos como aqueles que o Cavalcante pretendia fazer e que, ao mesmo tempo, garantissem mais uma rentabilidade maior para a Veracruz. Para podermos realmente transformar o estúdio, fazer o estúdio se transformar numa fábrica de cinema, não numa fábrica de filmes. A primeira grande produção desta nova fase da Veracruz foi Tico-Tico no Fubá. Era o nome de uma música de Zequinha de Abreu que fazia muito sucesso. Para reproduzir a cidade de Santa Rita do Passa 4, onde viveu Zequinha de Abreu, a Veracruz construiu uma vila inteira junto aos estúdios de São Bernardo. Um circo completo foi contratado para participar das filmagens com todos os seus artistas, palhaços, trapezistas, domatores. Tico-Tico no Fubá foi a estreia de Tônia Carreiro na Veracruz. Ela é branca, a moça do circo, por quem se apaixona Zequinha de Abreu, vivido por Anselmo Duarte. Anselmo Duarte voltou comigo aos estúdios da Veracruz em São Bernardo, 35 anos depois das filmagens de Tico-Tico no Fubá. As cenas internas de Tico-Tico no Fubá foram gravadas aqui também. Também foram. E nesse estúdio aqui, nós ficamos um dia inteiro para fazer um take só, que era a minha chegada em casa mostrando a partitura musical que foi editada em São Paulo. E eu tinha que falar isso com muita emoção. Sempre desejei ser músico. Músico. Regente. Ter músicas editadas. Ser conhecido longe daqui. Venci, Durvalina. Venci. Minha música foi editada. Você realmente sabe tocar piano? Eu toco mais ou menos. Quer dizer, dá para dublar, mas quem gravou foi o Redamed Nhatali. Você fazia o gesto? Ah, eu dubrava bem, porque eu estudei música, estudei piano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL só andar a cavalo, que eu não sabia, como fazer o cavalo dar aquele passo espanhol, passo doble, dançar. E eu falo, agora, na hora de fazer terra a cavalo, botaram um soldadinho de 18 anos, que ficou com a mesma peruca que eu, com a mesma coisinha na cabeça, ficou igualzinho a mim, e até hoje tem uma filha de Tônia Carreiro. Porque eu encontrei com ele aposentado, de não sei o que, me senti até hoje. Foi seu dobleu. Foi seu dobleu. Estadera Cruz era uma verdadeira torre de papel. Os brasileiros tinham muita dificuldade de se comunicar com o pessoal de fora. Técnicos como o montador Oswald Raffenrichter, o fotógrafo Tic Fowler, o diretor Tom Paine, não falavam português. E havia muita confusão. A atriz Eliane Laje, que era casada com o Tom Paine, lembra um episódio muito engraçado. Foi o primeiro dia que o Tom chegou em casa, dizendo que ia fazer um novo filme, ia ser um diretor, ele estava muito feliz, e que o filme se chamaria Sinomose, que é uma doença de cachorro. E ele ainda acrescentou que seria sobre os escravos, a época da escravidão. E eu disse, não é possível esse nome. Aí ele me abre os escritos que ele tinha debaixo do braço, e eu vejo que é Sinha Moça. Só que Sinha Moça, de um italiano para um anglo-argentino, tinha virado Sinomose. Sinha Moça trouxe de volta Eliane Laje, desta vez com o mais famoso galã da Vera Cruz, consagrado com o sucesso de Tico Tico no Fubá, Anselmo Duarte. Sinha Moça é a adaptação de um romance de Maria Desone Fernandes, ambientado na época da escravidão. Um dos destaques do filme é Ruth de Souza. Eu considero Sinha Moça a minha bandeira de frente, toda a minha carreira. Acho que foi o melhor filme que fiz na minha vida. Porque Sinha Moça me deu prêmios, eu ganhei o prêmio Governador do Estado, ganhei Saci, e concorri no Festival de Veneza com grandes atrizes como Catherine Hepburn, Lily Palmer e Michelle Morgan. E perdi por dois votos. Então eu considero sendo premiada e por Sinha Moça. Ruth de Souza faz uma escrava que vive o drama de ver o marido sendo chicoteado. Uma das cenas fortes do filme. Não, 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 não! Não, não, não! Sim, a moça foi uma produção ambiciosa. O filme custou mais de 500 mil dólares. Até essa época, 1953, nenhum filme nacional tinha ido tão longe. E a abolição que vem aí, e mais depressa do que Vossa Excelência, imagina, não é só o movimento político... Sim, a moça é escolhido para representar o Brasil no Festival de Veneza e volta com o terceiro lugar. Ganha o leão de bronze. Anselmo Duarte faz o papel do advogado, que defende os escravos. Açoitado nos pelourinhos ou embalados nos lamentos das senzalas, vem construindo com suor e sangue a grandeza da nossa civilização. Quando eu terminei a cena, os figurantes, sem receber ordem do diretor, que o discurso é bonito mesmo, em defesa dos escravos, dos negros, eles aplaudiram, os figurantes começaram a aplaudir. E o diretor Tom Paine disse, eu vou perdoar essa indisciplina desses aplausos que eu não mandei, porque realmente a cena foi muito bonita. Perseguidos e acuados como feras foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. Outro campeão de bilheteria na Veracruz, Amâncio Mazzarotti. Aqui, ele aparece em Nadando em Dinheiro. A história de um milionário que adorava tomar banho em notas de mil. Dois, dois e meio, dois e meio, mais um pouquinho. Três. O primeiro filme de Mazzarotti no estilo Jeca, o Caipira, foi Candinho. O sucesso foi tanto que ele nunca mais abandonou o gênero. É pra melhorar a vida da gente. Não é que eu esteja desconfiado, mas... O senhor vê, Santo Antônio. Nada dá certo. Outra coisa, eu queria pedir pro senhor fazer eu achar minha mãe, porque eu acho que quem tem mãe tem tudo. Dá um ver o perjeto, Ivan? A Veracruz, nesta sua segunda fase, mais dinâmica, de maior sucesso, tem até um rin-tin-tin, o cachorro americano que era astro em Hollywood. O rin-tin-tin daqui se chamava Duke, e era nos filmes, o companheiro de Mazzarotti. Ah, desse aqui não tem dinheiro que pague, esse é o maior do mundo. Duke era treinado pelo seu dono, Jordano Martinelli, um ex-motorista de caminhão, que de vez em quando dava uma de ator. Na realidade, o grande astro, apesar de o senhor trabalhar também como figurante, ter sua participação, mas o grande astro era o cachorro. Ah, sempre foi o cachorro, eu entrei pro cinema por causa do cachorro. Quem sou eu? Era o cachorro o astro. Eu pegava o velho aí e os montes pra contratar. Agora o cachorro, sim, o cachorro, ele era o campeão de adestramento de norte ao sul do Brasil. Tinha um bom salário? Ganhava 10 mil por mês, e eu ganhava um continho por dia. Quer dizer, ganhava mais do que muitos artistas. Ah, ganhava, claro que tinha que ganhar. Martinelli tem na casa dele, em São Bernardo, um verdadeiro museu com tudo o que restou da Vera Cruz. E é claro, há um generoso espaço para as lembranças de Duke, seus prêmios e até uma estátua de bronze. Martinelli guarda até mesmo os ossos do cachorro. O Duke dos filmes morreu há mais de 30 anos. Esse aqui? Esse é o famoso Anastácio, foi uma história escrita e feita exclusivamente por Cão Duque. Franco Zampaio me mandou escrever a história porque queria aproveitar o cachorro na Vera Cruz. O Anastácio é o maior do mundo. Coronel, sobra o terraço. Vamos. Mas como? Isso é mudança de lua, pula por cima. É nada, é vidro. Não é o chapéu. Coronel, pega o chapéu do freguês. O grande problema da companhia cinematográfica Vera Cruz foi de ordem econômica. Os prejuízos da empresa eram cada vez maiores, apesar dos filmes de sucesso. Tico Tico no Fubá, as comédias de Mazaropi. É que na época os ingressos de cinema eram tabelados. Não podia se cobrar mais do que dois cruzeiros por pessoa. Preço de um saquinho de pipocas. Os ingressos dos filmes estrangeiros também eram tabelados. Mas eram subsidiados pelo governo. Os ingressos dos filmes nacionais não. Resultado, mesmo com muita gente indo ao cinema para ver os filmes da Vera Cruz, a arrecadação não era suficiente para pagar os custos de produção. Em 53, quando ficou pronto o Gangaceiro, filme de maior sucesso da Vera Cruz, a situação econômica da empresa era tão crítica que não tinha mais remédio. A Vera Cruz estava praticamente falida. Agora, muita gente imagina que o Gangaceiro, o filme O Gangaceiro, foi filmado em Jeremoabo, no interior da Bahia, no interior do Ceará. Não, não, nada disso. O Gangaceiro ajudou aqui no interior de São Paulo, aqui. Perto de São João do Balvestre, chama-se Vargem Grande do Sul. Agora, aquele clima de Nordeste, de Caatinga, de região seca. Aquele clima foi dado, com grande felicidade, pelo Caribé. Por exemplo, tinha uma árvore verde. O Caribé pegava uma turma lá, com um bambu, desfolhava tudo, secava, tudo seco. Então, dava aquele clima pesado, aquela atmosfera que precisava o clima, né? De Nordeste, sabe? De seca. O filme, dirigido por Lima Barreto, conta a história de um romance entre uma professora, raptada por um bando de cangaceiros, Marisa Prado, e um dos integrantes do bando, Alberto Ruscio. Eu posso não ter nada nesse mundo. Mais palavra eu tenho. Milton Ribeiro, Capitão Galdino, chefe dos cangaceiros, tem uma atuação antológica. Assassino desgraçado. E se soubesse, não dizia, cão do inferno. Silêncio! Silêncio, outra vez por dentro! Este aqui é mais um dos cenários do filme. O que é que acontece aqui? Aqui era um esconderijo do bando, do nosso esconderijo, dos cangaceiros. Ah, vocês ficavam aqui? Ficavam aqui, tudo escondido aqui. E sempre tem um vigia. Ah, naquela ponta, está vendo? Ah lá. Lá ficavam vigia, para ver se vinha inimigo ou não, polícia, aquela coisa toda. O ranchinho em que a Marisa ficou presa, a professora, era aqui também. E festejo que se fazia, né? A Banjorica cantou aqui. Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor. Banjorico era Maria Clódia, companheira do Capitão Galdino no filme, e apaixonada por Teodoro, Alberto Ruscio. O zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Na sua carreira como atriz, como cantora, o que a Vera Cruz representou? Bem, foi uma escola maravilhosa, e depois a Vera Cruz tinha um padrão de Hollywood, né? Uma pena que não pôde continuar muito tempo. O olhar da cobra verde você nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueci, tenho saudade. Soldade, meu bem, soldade. Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor. Doce da mão, doce da mão. O filme foi rodado aqui, né? Nesse ponto. É, foi rodado tudo isso aqui. Isso aqui é pedreiro onde eu me escondi do bando, que tá lá embaixo. Entrou até a metralhadora aí. O Lima Barreto, que é um grande atirador, disse o seguinte, Alberto, eu vou tirar pra valer. Vou tirar pra valer com a metralhadora. Quando eu disser, Alberto, câmara, ascociação, você baixa a cabeça, porque eu vou passar rajada. Combinado? Combinado. O cangaceiro foi o filme brasileiro mais visto em todo o mundo. O melhor filme de aventura no festival de canes em 53. Menção honrosa para trilha sonora. Foi o começo de um gênero de cinema que se tornaria popular no Brasil. O filme de cangaço. Pena que na ocasião a Veracruz estava já numa fase muito ruim financeiramente. Ela foi obrigada a entregar esse cangaceiro para a Columbia Pictures. E ela não viu nenhum tostão dessa grande grana. Ela deu o cangaceiro em pagamento de alguns adiantamentos que a Columbia já tinha feito a Veracruz. E o cangaceiro deu uma renda internacional, viu, que poderia ter pago uma porção de vezes a Veracruz. Todas as dívidas da Veracruz. No entanto, ironicamente, foi o único acerto. Chegou tarde demais. Calo e mando! Este é Lima Barreto, o diretor do filme, que participa também como ator. Lima Barreto faz o chefe da volante que luta contra os cangaceiros. Ele, no filme, é morto pelo capitão Galdino, Milton Ribeiro. O cangaceiro foi a grande obra de Lima Barreto. Um filme que ele lutou durante mais de dez anos para realizar. O diretor do cangaceiro morreu há pouco tempo, esquecido, num asilo de velhos no interior de São Paulo. Às vezes, para escolher, eu preciso muita coragem. O último longa-metragem da companhia cinematográfica Veracruz foi Floradas na Serra. O filme, de um romance da escritora Dinácio Vera de Queiroz, reuniu Jardel Filho e Cacilda Becker. Foi a primeira participação no cinema da maior atriz do teatro brasileiro da época. A Veracruz completava uma importantíssima contribuição ao cinema brasileiro, deixando uma coleção de dezoito longa-metragens e quatro documentários. O sonho de Franco Zampari deixou também uma herança significativa com o aprimoramento de toda uma geração de profissionais de cinema, teatro e televisão. Para o público, ficaram as imagens como lembrança. Imagens apaixonadas, envolventes, de emoção. A marca forte da companhia cinematográfica Veracruz. Franco Zampari tinha um sonho que é o sonho nosso ainda. Esse é eterno. Esse é a busca de todos os artistas brasileiros. Se realizar para o mundo. O que é o que é o que é o que é o que é?